Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal MaluCão. Meu nome é Malu, sou veterinária e nesse vídeo eu vou falar as vantagens de você ter um gato na sua vida. Eu te garanto, depois desse vídeo você vai querer ter um gato. A primeira vantagem é que eles são higiênicos. Os gatos, eles mesmos se dão banho, porque eles têm uma língua um pouco mais áspera que é própria pra isso. Então você não precisa gastar o seu tempo e também o seu dinheiro levando o seu gato toda semana no pet shop, porque eles mesmos se limpam quando eles ficam sujos. E um detalhe, eles não têm cheiro igual o cachorro. Tem raças de cachorro que você tem que dar banho toda semana, ou no pet shop ou em casa, porque eles cheiram mal. O gato não. Por eles se limparem, eles nunca ficam com esse cheiro forte igual o do cachorro. E isso é muito bom, né? Além de poupar o seu tempo, também poupa o seu dinheiro. Só que lembre-se, eles apenas se dão banho, mas eles não tiram suas pulgas e nem os seus carrapatos. Os cachorros, quando vão no banho em tosa, geralmente a mulher que dá banho neles fala que Ah, encontrei um carrapato, encontrei uma pulga. E aí você toma as providências. O gato, como você não vai levar no banho em tosa, é interessante você ficar olhando de vez em quando, abrir os pelos dele, pra ver se ele tem alguma pulga ou um carrapato nele. Pra poder passar também algum remédio, né? E também dar os remédios certinho aí pra pulga e carrapato. Pra que isso não aconteça. Um outro motivo que eles são higiênicos, é que você não vai precisar se preocupar em ter que chegar do serviço cansado e ter que lavar ao fundo e à frente, por ele ter feito xixi e cocô. Os gatos, eles gostam de uma caixinha de areia pra poder fazer suas fezes, suas necessidades, o xixi e o cocô. E eles enterram. É o que eles precisam. Você não vai ter essa preocupação de pisar no xixi, pisar no cocô, quando você levanta. E isso é muito bom. Porque, gente, quem tem cachorro sabe, né? É desgastante você ter que chegar e ter que limpar o quintal ou o fundo, por eles terem feito xixi e cocô pelo quintal inteiro. E o gato, você não precisa disso. Basta você apenas limpar a caixinha de areia dele uma vez ao dia, que já é o suficiente. Trocar ali, né, a terrinha. Deixar a terrinha novinha, limpinha pra eles. Que eles já vão ficar muito felizes e você não vai ter todo esse trabalho. Uma outra vantagem é que eles são bastante independente. Se você é uma pessoa que quer ter um animal, mas que trabalha fora, ou que às vezes gosta de ir pra um barzinho no final de semana, depois do serviço, ou gosta de ficar bastante tempo fora de casa, é um animal excelente pra você. Por quê? Eles são independentes. Então, eles não precisam tanto daquele cuidado igual um cachorro. Eles não vão ficar depressivos, doentes, se eles ficarem algumas horas sozinhos. O que eles precisam é de um potinho cheio com água, ou até mesmo uma fonte de água corrente, que eles gostam bastante, e um poste de ração cheio, que eles comem a hora que eles querem. Então, você não precisa se preocupar em ter que colocar a comida na hora certa, acordar mais cedo pra levar pra passear, pra fazer suas necessidades, porque os felinos, como eu disse, eles fazem na caixinha de areia. Então, não precisa ficar passeando com ele de manhã e à tarde, igual um cachorro, né? Eles mesmo têm essa independência de ir lá e fazer suas necessidades. E isso é muito bom, porque você tem esse tempo aí livre pra fazer suas atividades sem ter que se preocupar com essas tarefas aí, igual a de um cachorro. Eles podem dar menos trabalho, só que não se esqueça que eles também são pets, são carinhosos e precisam de carinho, atenção e cuidados. A terceira vantagem é que eles nos ajudam a dormir. Durante o dia, eles são bastante ativos, então eles gostam de dar aquelas escapadinhas na rua, até mesmo com um pedaço de papel, eles ficam brincando o dia todo. À noite, eles gostam de carinho e atenção, então eles vão te procurar pra dormir, principalmente na sua cama. E só quem tem gato sabe como que é gostoso dormir do lado do seu gatinho. Gente, parece que é mágico. Se você está com dificuldade pra dormir, coloque um gato 5 minutos na sua frente. É impressionante, parece mágica. Você acaba se acalmando e pegando no sono. É muito bom. E isso, gente, não é só eu que estou falando, tá? Existe estudo. Uma clínica de sono lá dos Estados Unidos comprovaram que pessoas que dormem com seus pets, dormem muito melhor. Principalmente se esses pets forem gatos. A quarta vantagem é que eles diminuem a alergia. Principalmente se você está grávida ou tem um recém-nascido em casa. Muita gente acha que o gato vai prejudicar a saúde do seu filho. Mas vocês estão enganados. É ao contrário. Estudos comprovam que uma criança recém-nascida tem contato com um gato. Elas criam anticorpos contra alergias a poeiras, ácaros, entre outros tipos de alergia. Então, gente, isso é muito bom. Pode ser que no começo vai ter ali um pouco de alergia. Mas vocês têm que insistir pra criar esses anticorpos. E lá na frente, seu filho não sofrer desse mal de alergia. De rinite, por poeira, ácaro e outro tipo de alergia relacionado a isso. A quinta vantagem é que o ronronar dos gatos é regenerador. Bom, pra quem não tem gato e não sabe o que é ronronar, é aquela vibração que os gatos ficam quando você faz carinho neles. E quando eles estão com fome, ou quando eles estão entediados, ou quando até mesmo eles ficam doentes. Eles começam a soltar um ronronar. Um barulhinho muito gostoso. Parece uma rouquidão. É muito gostoso sentir isso, gente. Só quem tem gato sabe que quando você começa a fazer carinho nele e ele começa a ronronar, é muito gostoso isso. E estudos comprovam que esse ronronar também é benéfico para o ser humano. Especialistas falam que esse ronronar ajuda as pessoas a controlar suas ansiedades, a acalmar pessoas nervosas e também a controlar o seu estresse do dia a dia. Segundo uma pesquisa, uma pessoa que tem um gato, ela tem 30% de chance a menos de morrer de um ataque cardíaco. Então, nada melhor do que dedicar um tempinho do seu dia para fazer carinho no seu gato e sentir esse ronronar que é maravilhoso, gente. A sexta vantagem é que eles são excelentes caçadores. Para você que mora numa casa onde aparece bastante barata, rato, você adotando um gato, isso vai acabar. Gente, é impressionante. Parece que você pegando um gato, esses animais desaparecem. Parece que eles sentem a presença do gato e não vem mais na sua casa. É impressionante. Os gatos, eles amam caçar quando eles encontram. E isso é muito bom, porque ninguém merece dar de cara com um rato ou uma barata, né? Mas tomem cuidado, porque eles não só caçam esse tipo de animais, como também podem caçar aranhas e escorpião, que são animais que soltam venenos, caso eles queiram comer ou brincar. E aí pode até levar o seu gato a óbito. Então, tome muito cuidado. Caso você encontre um escorpião ou uma aranha venenosa dentro da sua casa, tire o seu gato ou prenda ele e detetize sua casa. Porque esses animais podem não só prejudicar a gente, mas como também os bichanos. E a sétima vantagem é que eles são silenciosos. Se você é uma pessoa que não gosta muito de barulho, ou que tem uma criança pequena que acorda facilmente com barulho, esse animal é perfeito pra você. Ou, até mesmo se você trabalha em casa e tem bastante reuniões no serviço e não pode ouvir muito barulho, porque atrapalha, você vai ficar muito contente se você adotar um gato. Eles são muito silenciosos. Quando eles são filhotes, quando você pega eles filhotinhos, é normal que eles ficam miando bastante. Principalmente à noite, na hora que você coloca eles pra dormir. É igual um cachorro, né? O cachorro também começa a chorar bastante. Porque eles ainda estão acostumando no ambiente novo. Mas conforme eles vão pegando confiança em você e vai crescendo, eles param com essa miação e ficam bem mais tranquilos. Eles são muito caseiros, gostam bastante de ficar em casa, tranquilo. Não ficam miando sem parar, por qualquer motivo. Igual um cachorro que late por qualquer barulho, né? Eles não. Eles ficam quietinhos. E as patinhas deles são tão fofinhas, que às vezes você tá andando pela casa, eles passam perto de você que você nem sente e nem ouve. Porque eles são muito silenciosos. Eles só vão miar quando eles estão entediados, ou quando eles estão com fome. Ou até mesmo quando eles querem demonstrar se eles estão com dor ou algo do tipo. Então, se eles estão miando, fique atento. Alguma coisa eles querem nos dizer. Se você tem algum gatinho, deixe nos comentários qual que é a sua experiência. E até o próximo vídeo.